Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a análise completa, apresentar para vocês tudo o que a caixa de som, essa linda torre de áudio da marca TRC tem a oferecer, na questão das suas funções, seus botões de comando, a questão da qualidade sonora, a duração de bateria. Fiz todos esses testes por esses dias, e aí agora eu vou dar aí o meu parecer para vocês, se vale a pena ou não estar adquirindo essa caixa. Se você é um dos que está procurando saber, e está procurando uma caixa de som de áudio que tenha várias funções, fique comigo até o final do vídeo, pois talvez essa daqui pode ser a sua próxima caixa de som. Bom pessoal, e esse modelo é o X1300, tem algumas torres de áudio da marca TRC no mercado, alguns lançamentos, já se passaram aqui no canal alguns outros modelos, os últimos, como a TRC-X1500, tem a X400, tem a X150, e tem outros modelos aí no mercado. Se você ver algum aí que tem interesse, ou tem algum modelo em mente, quer que eu faça análise e não passou aqui no canal ainda, por favor, deixe nos campos aqui abaixo nos comentários. Este modelo, se você quiser comprar, o link para compra estará na descrição, e também os outros modelos da marca TRC, que já se passaram no canal, vai estar tudo bem separadinho aqui na descrição, beleza? Vamos então aqui, conhecer na mesa superior, as suas funcionalidades. Muito bem pessoal, todas as suas funcionalidades ficam aqui na parte de cima, onde facilita, principalmente no manuseio. Tem algumas caixas que ficam na parte de trás, ali você às vezes, para poder manusear, tem que abaixar, em algumas outras marcas aí. Essa daqui fica na parte de cima, ponto positivo. Vamos começando aqui, neste cantinho, temos aqui a entrada, onde você pode carregar com bateria 12 volts. Ponto legal também, mais uma função aí, caso você não esteja com seu carregador, aí você tem a opção de carregar via bateria 12 volts. E aqui, ao lado, temos a chave liga e desliga, onde você vai ligar e desligar, muito simples, uma chave, olha lá, você aperta e ela já liga, acende essas luzes de NED. Este painel, galera, é muitas funções, como dá para perceber. Opa! Automaticamente, como vocês viram, ligou a caixa de som, meu Bluetooth aí do smartphone está ligado, automaticamente ele já reproduz as músicas aí, tem uma conexão rápida e segura, muito legal também, ponto, outro ponto positivo. E aí, galera, ligou, aqui ao lado, temos aqui a entrada auxiliar para conectar via cabo P2-P2, temos entrada para cartão de memória, entrada USB para você utilizar pendrive, temos o display de LED, onde você consegue acompanhar as funcionalidades da caixa, inclusive a porcentagem ali de bateria, no caso, a porcentagem não, os tracinhos onde indico ali, são três no total, quando ela estiver com apenas um, ela vai piscar e vai ficar emitindo um aviso sonoro. Aí entra a parte que eu não gostei, quando ela entra na bateria fraca, abaixo ali dos 30%, ela fica emitindo um aviso sonoro, um atrás do outro, informando que a bateria está fraca, fica pipip, 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 esse é o aviso sonoro que a caixa emite quando está na bateria fraca, e não para, fica ali de mais ou menos de 20, 20 segundos fazendo, indicando para colocar na carga e para recarregar. Quer utilizar ela na tomada? Pode, porém, tem que desligar as luzes de LED da caixa, abaixar ali para ao menos para uns 80, 90%, para que ela continue recarregando a bateria e ao mesmo tempo você escutar as suas músicas. Então tem como, como dá para perceber aqui, ela está com o cabo conectado na entrada de recarregamento, sendo ele aqui o tipo C. Quando ela está totalmente carregada, aparece aqui a cor verde nesse LED indicativo aqui que está vermelho. Aqui ela está carregando, chegou em 100%, ela vai mudar de cor e vai ficar na cor verde. Já ao lado, temos aqui a entrada P10 para você utilizar microfone. Passando um pouco aqui abaixo, temos o controle de agudo da caixa que aparece ali no painel de LED, chega ali no máximo 16, se você quiser tirar os agudos, você também pode estar tirando. E aqui temos o controle de grave, é esse daqui, controle de eco do microfone e o controle de volume da guitarra, que é essa entrada P10 aqui. Já esse botão aqui, é o controle de volume do microfone, chegando ali no máximo 32, como dá para perceber. Já aqui é o volume da caixa, ele é escalonado ali, em cada giro que você faz, você sente, mas ele é um botão giratório que não tem fim. Você vai girando, mas ali no LED, no painel de LED, aparece ali o máximo que é o 30. Aí tem gente que fala, ah, porque aparece 30, é porque ela é baixinha. Não, galera, 30 é o 100% do volume para que você não fique girando, 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 girando até chegar em 100%. É para facilitar a sua vida. Aqui abaixo, temos alguns efeitos de DJ. Isso daqui, na verdade, não é um efeito de DJ. É um efeito para animar ali as músicas. Caso você esteja em uma festinha e quer aquelas brincadeirinhas ali, aquelas zoeiras, aí tem esses seis botões aqui onde faz alguns efeitos sonoros. Tendo o primeiro aqui, aperta e segura. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. Então, esses são os efeitos aí de brincadeiras que dá se você quiser utilizar. Pelo menos tem. Para quem não gosta, não utiliza. Mas para quem gosta, pelo menos tem essa opção aí. Já aqui ao lado, temos o modo para ativar rádio FM. Essa caixa de som tem rádio FM, que é bacana também. Para quem gosta de utilizar, aí você vem, dá um toque aqui, ativa o modo rádio FM. Vamos fazer aqui. Apertou e segurou, na verdade. Aí você vem no botão play e pause. Aperta e segura. Dá apenas um toque, na verdade, aqui no botão play e pause. E ele vai fazer a busca automática das estações. Assim que procurar todas, vai salvar na memória da caixa de som. Aí você vem aqui em avançar e retroceder as estações de rádio. se quiser interromper. Olha lá. Então, pelo menos, ela tem rádio FM. Vem aqui no modo e vai para o modo Bluetooth novamente. E aí, como vocês perceberam aí, novamente ele começa a reproduzir as músicas no modo Bluetooth automaticamente. Vamos continuando aqui. Tem aqui a função TWS para você conectar com outras X1300. E aí, para você duplicar a potência, duplicar a experiência. Se você quiser comprar duas. Tem aqui os modos de equalização, sendo ele cinco modos de equalização. Para você ativar, você tem que apertar e segurar também. Eu achei diferente também esse modo, por quê? Normalmente, é apenas um toque e você ativa. Essa daqui, não. Você tem que apertar e segurar. Talvez seria um modo de segurança ali para não tocar acidentalmente, né? E aí, ele tem os cinco modos de equalização. Mas, a gente vai falar um pouco mais logo logo sobre essas equalizações e o que eu achei. Temos aqui o botão prioridade de microfone, função repetir. Ela tem aqui ainda, ó, a função gravar, para se você quiser gravar as suas brincadeiras no modo karaokê. Para isso, tem que estar espetado aqui um pino P10, né? Um microfone ou uma entrada aqui para a guitarra, um pino para a guitarra ou instrumentos musicais como violão elétrico, enfim. E aí, você vem e aperta a opção gravar. Agora, se você quiser que reproduza a sua gravação, você vem aqui no modo repetir e dá um toque. Esse modo repetir só funciona no modo pendrive ou cartão de memória para poder repetir as músicas ou repetir ali as músicas do pendrive ou do cartão de memória repetir ali somente a primeira música, né? E aí, galera, tem essa opção aí de gravar para quem gosta, mas tem que estar espetado o cartão de memória e USB para salvar essas gravações, beleza? Aqui acima, temos o botão modo para você alternar os modos da caixa, sendo ele o Bluetooth, rádio FM, cartão de memória e também pendrive e auxiliar. Esses são os modos aí da caixa para você alternar dando toques breves aqui no botão modo. Abaixo, temos esse daqui que é o ACCO, é onde ele fica, ele anula o vocal e deixa ali só os, a questão dos instrumentos musicais para você, digamos, querer cantar no modo karaokê. Abaixo, temos as luzes de LED. Se você dar toques breves, você vai alterando os modos de luzes de piscar aí da caixa e se você quiser desligar as luzes, você aperta e segura. Acima, para você avançar para a próxima música ou avançar para a próxima estação de rádio, o botão play e pause e também para você fazer a música automática das estações de rádio, isso selecionando o modo rádio FM e aqui para você retroceder a estação de rádio ou retroceder a música anterior. Tudo bem pessoal, chegou a hora de fazer a demonstração de áudio. Para você que quer fazer a melhor análise e ter a melhor captação do áudio, recomendo que utilize fones de ouvido. Como de costume aqui do canal, vai estar em 50%, 70% até chegar em 100% do volume. Outro detalhe, ela tem os modos de equalização, sendo ele 5, porém eu vou deixar ele no modo flat, na assinatura sonora que esta caixa de som tem e na questão dos potenciômetros. Os agudos vão estar ali na metade e os graves vai estar no máximo, beleza? Vamos então, 50% e curte o som aí. E aí E aí E aí Aumentando para 70% Aumentando para 80% trocando de música o Trocando novamente Já me dando para sempre Um, dois, não parei, não parei Um, dois, um, dois Eu amo você Um, dois, um, dois Eu amo você Trocando de música Um, dois, um, dois Eu era um, dois, um, dois Bom pessoal, vamos lá então para as considerações finais O que eu achei dessa caixa de som utilizando ela por esses dias Na questão do acabamento É uma caixa de som até bonita Com essas luzes de LED, enfeitam bastante Para quem gosta, está aí um prato cheio Porque tem tanto essas luzes aqui na parte da frente Quanto aqui na parte de cima Essa fita aqui que realmente ficou bem legal Ficou bonito Um design digamos que diferenciado Para quem não gosta, beleza Tem como você está desligando Mas em um local onde está Meio escurinho ali Para animar a festa e deixar ali no cantinho Cara, fica muito bonito mesmo Dá um charme muito bacana A questão do acabamento Ela é muito bem encaixada É uma caixa de som que na parte de cima No painel também é bonito Como ela tem várias funções Vários botões de comando Ela dá um ar assim De uma caixa moderna Com várias funções E o ponto mais positivo dessa caixa São exatamente essas Suas funcionalidades Tem várias opções aí Para você estar utilizando Como pendrive, cartão de memória Bluetooth Duas entradas P10 Tem os modos de equalização manual Conta também com controle remoto Para controlar a distância Ela tem a opção ali de animes Como palmas Como gritos Essas coisas também é legal Para poder às vezes divertir Tem a função gravar Tem o Bluetooth aí legal Que é uma conexão rápida Estável Eu tive ali uma distância Nos testes que eu fiz A distância da caixa de som Mais ou menos uns 11 metros Teve uma conexão super estável Super bacana Tem o visor de LED Que dá para você acompanhar as funções Tem também rádio FM Na questão de funções É um prato cheio Mas aí entra a questão Da bateria E entra também a questão Da qualidade sonora Pode ser que para você Não vai gostar Por quê? É uma caixa de som Que ela tem Uma potência até considerável Segundo a marca Ela tem 1300 watts Aqui eu gosto de falar a verdade Gosto de jogar real com vocês E ali ela não vai entregar Isso tudo de potência Galera Ela tem uma potência considerável Dá para você utilizar Ali nas áreas externas Mas 1300 watts Óbvio Passou longe E aí galera Ela tem A questão da sua fidelidade De áudio Ela tem ali Os médios Bem realçados Tem até Uma pressão legal Nos graves Uma batida até bacana E os agudos Eu achei até bem equilibrados Mesmo com muitas Com músicas Que tem muito agudo Ela consegue se sair bem Mas Isso no potenciômetro No máximo Porém Às vezes Quando a música Tem aquele vocal Muito forte Aquele agudo Bem presente Você pode ir lá No potenciômetro Que é um ponto positivo Também da caixa E dar uma reguladinha ali Diminuir um pouquinho Para ela ficar com o som Um pouco mais encorpado Agora se você for utilizar Na área externa Para querer jogar o som Um pouco mais longe Você coloca tudo ali no talo Tanto os graves E quanto os agudos Para poder preencher um pouco Mais o espaço E jogar o som um pouco mais longe Agora dentro de casa Se você quer utilizar a caixa Eu aconselho que você Deixe ali no médio Os agudos Para ficar com o som Um pouco mais encorpado E realçar um pouco mais Os graves Aí entra também o porém De ela não entregar O subgrave E eu sinto a falta Do subgrave Nessa caixa Porém a proposta Normalmente Desse estilo de caixa de som É mais para entregar Aquele grave O médio E também os agudos Pois é uma caixa Amplificada Para poder utilizar Ideal mais para você Preencher aqueles espaços Maiores Para animar um pouco mais De festas Então a proposta Dessa caixa de som É essa Nem todo mundo gosta De grave Nem só de grave Também vive uma caixa de som De subgrave Enfim Tem quem goste Respeito Eu também gosto Mas não é todo mundo Que gosta Desse tipo aí De caixas de som Que entrega só grave Ela tem sim Ela tem sim Um agudo Até que é bacana Até mesmo Com os agudos Ali no regulado No máximo Ela consegue entregar Um bom agudo E a proposta Dessa caixa de som É essa daí Entregar várias funções E para poder Jogar o som Um pouco mais longe Para animar mais festas E ter aí Um som Digamos que bacana Com design diferenciado Com luzes de LED E digamos que portabilidade também Além de ela ter o controle remoto Dentro da embalagem A TRC Disponibiliza aqui Um microfone Para você utilizar A função karaokê Caso goste Ou até mesmo Para você cantar Fazer palestras O bom da TRC Que a maioria das suas caixas de som Eles disponibilizam aí A questão Do microfone E aí vamos fazer o teste Olha só A questão da qualidade Eu acho bacana também A questão do Do microfone Porque Ela tem um modo Prioridade do microfone Para No caso Se você for cantar Deixar a música de fundo E a sua voz De frente Isso aí ajuda Principalmente na hora De você for cantar Ou até mesmo Algum tipo de palestra Que você quer colocar A música de fundo E colocar também A sua voz de frente Aí tem como você fazer isso Outro ponto positivo É como ela tem Duas entradas P10 Uma fica dedicada ali O potenciômetro Do volume Da guitarra E o outro Do microfone Então Totalmente dependente Também do volume Da caixa de som Então a captação é legal Então não tem o controle De eco Vem microfone E aí dá para você utilizar E fazer algumas brincadeirinhas De vez em quando Bom galera Tem os seus pontos positivos Tem os seus pontos negativos Entra agora A questão do ponto negativo Que eu não gostei Foi a questão da bateria Toda hora emitir ali Um aviso sonoro Que eu falei para vocês Quando ela está Com a bateria fraca Aí Entra a questão De você utilizar na tomada Se você quer utilizar Pode Porém Você tem que baixar Para 70% 80% Por aí Para ela poder continuar Recarregando a bateria E desligar Essas luzes de LED Porque isso daqui Consume uma bateria Gigantesca Então Se você quer economizar Para ela ter uma duração Maior De bateria Você desliga As luzes de LED Agora Quer utilizar Ela na tomada E Mesmo com ela Estar com a bateria Totalmente carregada Você conecta ela Na tomada E continua E escuta As suas músicas Normalmente Agora Uma dica Que eu dou Para vocês É a seguinte Quer utilizar Ela descarregou Totalmente Quer continuar Escutando as suas músicas Você pluga na tomada E aí desliga As luzes de LED Baixa para 70% E aí ela vai recarregando Quando você notar Que o LED indicativo Apareceu na cor verde Retire da tomada E Ligue as luzes de LED E continue ali Escutando as suas músicas Normalmente É o conselho que eu dou Até mesmo Para a sua bateria Ter uma vida útil Maior ali Para ter uma Uma vida maior Na duração ali De bateria Nos próximos dias E futuramente Para acabar também Não Até mesmo Não viciando A bateria da caixa E falando em bateria Sobre a duração Eu fiquei um pouco decepcionado também Fiz o teste aí Com as luzes de LED ligadas Sabemos que Isso aqui consome demais Essas luzes RGB Se você quiser utilizar Ela em 100% Ela vai ter a duração Um pouco mais De uma hora e meia 100% do volume Com as luzes de LED ligadas Claro Se você desligar Ela vai ter uma autonomia maior Isso em 100% Já em 50% E com as luzes de LED ligada Ela passou ali Por volta de 3 horas E 50 minutos Em 50% do volume E com as luzes de LED Ligada Tem aí Os seus pós Tem os seus contras Tem a opção De você utilizar Na tomada Como eu informei Agora Resta você pesar Na balança E ver se realmente Se essa caixa de som Te agradou Se ela Principalmente na questão Das suas funções Que é o ponto positivo E também Na questão Do design Você consegue encontrar Essa caixa de som Por pouco mais de mil reais Mil e duzentos Mil e trezentos Isso vai depender muito Da data Que você está assistindo Pode ser que você ache Até por menos de mil reais Dependendo da promoção Que você achar aí Beleza? Então é isso Essa foi a análise completa Da caixa de som TRC X1300 Se você gostou O link para a compra Estará na descrição Deixe nos comentários abaixo Qual é a caixa de som Da marca TRC Que você quer que eu traga Aqui para o canal Já que tem vários modelos Aí disponível A venda E aí se você tiver dúvida Eu irei anotar E tentar trazer para vocês Aí o mais rápido possível Beleza? Deixa o like Se inscreva Siga o canal Fazer as redes sociais No Instagram Facebook, TikTok e Twitter Qualquer outra dúvida Que você tiver Deixe nos comentários abaixo Que eu irei te responder Forte abraço Até o próximo vídeo